Bom dia, para quem conhece a viatura, matrícula CR45FJJP, essa é uma viatura que vem da África do Sul e fez acidente na zona da Circular, antes da rotunda da Coca-Cola. Para quem reconhecer essa matrícula, peço o favor, peço o favor mesmo, de dirigirem-se às autoridades e tentarem localizar essa viatura. Essa viatura embateu esta manhã com a viatura aqui à frente, que carregava repolhos. Por favor, há uma senhora gravemente ferida dentro desta viatura, e eu não sei o que aconteceu com o motorista, mas eu quando cheguei aqui, não tive peito para ver essa situação e fui atrás da polícia. Então, peço o favor, quem reconhecer a matrícula que saiu da África do Sul, aqui tem a matrícula, quem reconhecer a matrícula, por favor, tente contatar as autoridades para verificar a situação dos vossos familiares. Uma das senhoras está gravemente ferida, está a ser socorrida agora com a ambulância da Revimo, está aqui a equipe da salvação da Revimo e está a fazer o seu trabalho como deve ser. Então, peço o favor, quem vê este vídeo, quem vê este vídeo, partilhe, 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 até chegar aos familiares destes senhores que fizeram acidente nesta manhã aqui na Circular. Por favor, aqui está a equipe forte, muito forte, e todos os residentes desta zona, policiais, estão aqui a tentarem fazer o seu trabalho e ajudarem aqui neste acidente. Muito obrigado a todos, espero que este vídeo chegue até os familiares, destes membros familiares que fizeram aqui acidente nesta manhã. Muito obrigado.